Essa é a modelo Miss Scarlet. E o conteúdo bem quente dela tá em promoção na Fan Fever, de R$29,90 por apenas R$9,90. Corre e acesse fanfever.com barra Miss Scarlet e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Então hoje vai acabar esse mistério. Até o final do... Hoje... Não, vou tirar no começo, né? Vamos tirar essa máscara pra fazer o podcast inteiro sem máscara. Porque assim, só tem... Quem vai tirar? Você. Aí, ó... Leleque, só que eu preciso o seguinte... Eu não consigo nem tirar a sutilha de mulher. Imagina eu tirar a máscara. Você vai conseguir. É facinho, é facinho. Só que pensa assim, imagina você... Tem que ser bem sedutora ali. Aquela coisa bem sensual, sensual. É natural, meu. Pensa você tirando a calcinha dela. Tá. Mas a gente tem um problema. Qual? Eu tô sem calcinha. Só tem a máscara pra tirar. Só sobrou a máscara. Calma aí, você só tá com o vestido e com a máscara? Só vestidinho. Eu vou começar a vir também de sequer. Claro, tá complicada. Que negócio. Vai, Leleco. Pra tirar a máscara? Vai, Leleco. Você viu que é um dedo no ouro, alguma coisa assim? Não, vai. Aí você acabou com a festa. Que aí eu vou tirar o sutilha. Sabe quando você dá aquela pá, que ela está lá? Eu sou esse dedo, essas coisas, né? Deixa eu levar. Pode ficar sentado. Aqui, aqui, meu sombra. Puxar o cabelo. Licença, viu? Só falta. Como é que tira isso daqui? Assim. Como é que uma máscara pode ser sensual, velho? Olha aqui, ó. Bom, a puxada de cabelo foi sensual. Foi, mandei bem, né? Agora eu não faço ideia. Aqui, ó. Isso. Desamara. Vai, Leleco. Vai, Leleco. Vai, Leleco. Tem bastante sensibilidade. Ai, deu arrepio. Já me fez. Isso. Dá uma... Faz um carinho no pescoço dela. Deu arrepal no pio. Fala no ouvidinho dela. Como é que é? Como é que é? Tá preparado? Virar pra nossa câmera. É a primeira vez. Primeira vez. Sem máscara. Ó. Ó. Olá, olá. Pela primeira vez, Mrs. Scarlet, sem máscara aqui. Olha. Desmascaramos ela. Essa tem história. Caramba. Quanto tempo já é da personagem? Um ano e oito meses. Sério? Um ano e oito meses. O conteúdo que você grava é de máscara? Todos. Tudo. A sapecagem é de máscara? Tudo de máscara. Tudo, 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 tudo de máscara. Olha, era até engraçado, porque as pessoas... Eu fiz alguns vídeos, né? No chuveiro. Tomava banho de máscara. E... Banho de máscara? Banho de máscara. Dormindo de algumas coisas de fazendo, né? Como se estivesse dormindo do acordando de máscara. Máscara. Já teve uns pedacinhos no escondidinho ali no mercado. Uma coisinha ou outra. Só que chegou um ponto que começou a ficar muito público e as pessoas começaram a me olhar meio estranho. Eu falei, gente, não vai dar pra continuar com a máscara. Porra. Não tem como. Vou no atacado. Chega no atacado. Vou comprar. Fazer na compra do mês. É, Lina. Nossa. Essa mulher voltou a ser f... Gente, pô, louca. Deixa eu te falar um negocinho. Ah, isso não é garrafa pet pra reciclar. Que? Eita. Dinha. 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 Hahahaha